Salve, salve meus amigos guerreiros aí, amantes da caça aí, que curtem o movimento, os paranauê do javali e tudo mais. Bom, todo mundo sabe que eu sou caçador de arco, eu caço javali de arco, eu gosto de caçar javali de arco, tenho minha ceva e faço os meus preparos ali pra fazer os abates sempre de arco. Porém, em algumas situações, às vezes você vai fazer um churrasco, vai fazer ali um evento, alguma coisa, você precisa de produção. Aí, no caso da produção, eu tenho aqui, ó, a minha bebezinha 357, vocês já conhecem ela, já mostrei ela em outros vídeos aí, e é o seguinte, bastante gente me pergunta, Relezão, qual a melhor munição 357 pra caçar javali? Bom, é isso que eu vou responder pra vocês. Antes de tudo, eu quero falar o seguinte, para os experts de plantão, é a minha opinião, é a minha opinião, é o que eu faço e que tá dando certo. E se o que você faz dá certo, compartilha com a gente, mas não vem querer impor aquilo que você acha que é certo, porque eu também não tô impondo pra ninguém, eu só tô falando e compartilhando a minha experiência. E aí que vai, a munição que eu gosto de usar pra o abate de javali são as munições que dissipam a energia dentro do animal. É, elas ficam lá dentro, elas têm um poder muito grande, uma força muito grande, que quando ela entra, essa força é dissipada lá dentro. Aquelas munições que atravessam, é, às vezes, elas são ineficientes, porque não dissipou a energia. O que vai matar o bicho é a energia que ficou dentro dele, aquele bum, aquele bato. É, então eu, Renê, aqui, eu curto muito essas municõezinhas aqui, ó, da Salem Bayloads. Elas perfeitas. Olha só, olha essa pontinha aqui, esse semi-jaquetado, olha essa ponta oca aqui. Existem outras munições, cada uma do tipo, você vê a sua preferência e o que você gosta. Mas eu, particularmente, na caça no javali, eu gosto de parar o animal na hora. E eu não dou tiro na cabeça, não, nem perco meu tempo ali pra errar. Ali naquele corre, por melhor que você seja de tiro, naquele momento ali do corre, do frenesi, você acertar o focinho, a orelha, o pescoço, causar só sofrimento no bicho. Vai aonde dá certo. Vai na paleta, não inventa. Paletinha ali é um tiro, um tombo. E eu gosto das munições que dissipam a energia dentro do animal. E pra mim é semi-jaquetadas, ponta-ocas. Pode ir aí, se quiser um bom conselho, tio Renê tá falando aí pra vocês. Pode ir que a coisa funciona bem.